Quando eu tinha 28 anos de idade, eu aceitei esse desafio de atravessar o rio Pinheiros e chegar num hospital que muitos me advertiram. Aquilo não tem jeito de ir pra frente. 50 anos se passaram. A realidade que eu vejo nos dias atuais, ela superou o mais lúdico dos meus sonhos. A UTI é um serviço onde se atende pacientes graves ou potencialmente graves. A UTI é um corredor da vida. Antes da existência dessas estruturas, muitos pacientes que hoje são recuperados, eles sucumbiam. Eles não resistiam. Nós montamos a UTI e inauguramos esta unidade de terapia intensiva no dia 18 de maio de 72. E eu confesso pra vocês, não dá pra comparar o que que era no começo, que já era uma coisa avançada para a época, com o desempenho das UTIs nos dias atuais. No momento em que a UTI nossa foi criada, ela obrigatoriamente embarcou pessoas a cuidarem de pacientes extremamente graves. E cuidarem sob a ótica de equipes multidisciplinares e multiprofissionais. Isso incluiu toda a infraestrutura necessária para o melhor desfecho de um paciente grave, como banco de sangue, como uma estrutura de medicina diagnóstica, como olhar horizontal de vários personagens de equipe multiprofissional, como nutricionistas, fisioterapeutas. Isso cria o arcabouço necessário para lidar com pacientes de alta complexidade. Quando a gente pensa em terapia intensiva, a gente pensa em tecnologia. Porque muitos dos aparelhos, dos instrumentos utilizados nesse ambiente nos lembram de incorporação tecnológica. Mas eu acho que a grande característica, desde o início, desde a fundação da terapia intensiva, foi a habilidade da liderança em recrutar pessoas com competência para atuar numa área tão crítica quanto a UTI. integrando dados em tempo real, oriundo do exame do paciente, dos exames laboratoriais e de imagem, e tomando decisão num espaço muito curto de tempo. O paciente crítico é um paciente que está, muitas vezes, com múltiplas comorbidades. O médico, o intensivista, tem um papel relevante, assim como outros especialistas médicos. A enfermagem que está 24 horas ao lado do paciente. E é importante lembrar que sempre tem toda uma equipe de backup que garante ainda que o ambiente esteja sempre adequado. E, nesse sentido, a UTI foi pioneira, utilizando, por exemplo, na época da certificação ISO 9000. Depois, na segunda metade da década de 90, o Einstein foi muito, muito pioneiro nesse sentido, quando foi buscar a acreditação pela Joint Commission. Dessa forma, acabou se tornando o primeiro hospital conquistando a acreditação em 1999 ainda. E fomos um dos primeiros também a desenvolver uma unidade neurointensiva, uma unidade de cardiologia que já existia, ela foi cada vez mais aperfeiçoada. Fomos os pioneiros em admitir pacientes com AIDS, tratando deles e permitindo familiares visitar. Era um tabu isso naquela época. Fomos os pioneiros em abrir as UTIs para visita dos familiares. Quando eu vim aqui para o Einstein, fiquei muito impressionado com o comprometimento, o comprometimento real de oferecer um cuidado para o paciente de forma carinhosa, de forma respeitosa, de forma humana, tendo sempre o paciente como o foco da atenção, sem nenhuma dificuldade de dividir esse conhecimento que aqui era gerado com outras UTIs Brasil afora. A CIDADE NO BRASIL Quando nós soubemos que estava acontecendo uma epidemia de Covid, nós pensamos no início que ela seria uma epidemia autolimitada. Porém, com o decorrer do tempo, ela deixou de ser uma epidemia e passou a ser uma pandemia. Eu fui para o terremoto do Haiti e eu achei que esse fosse ser o momento mais crítico da minha profissão. E quando a pandemia chegou, eu entendi que aquele momento não era o mais crítico. E a gente sempre pode passar por situações piores e inusitadas. O departamento de pacientes graves cresceu absurdamente. Nós passamos a atender o triplo de pacientes que nós estávamos habituados a atender, mas sempre com uma estrutura muito robusta, sempre com uma capacitação muito adequada. E isso realmente fez a diferença, né? E isso fez com que nós nos sentíssemos amparados dentro de uma instituição que tinha condições para suportar esta demanda que a pandemia exigiu. Música É... sacrifícios das pessoas e... desculpe pela emoção, mas... Eu fiquei, como todo mundo que pertence a essa família, Fiquei muito preocupado o tempo todo com as pessoas que estavam lá e tudo o que elas tiveram que passar para poder cumprir o seu propósito. Que é o propósito do Einstein, que eu acho que é o propósito que se identifica com o propósito dessas pessoas. Que é de dar uma gotinha dessa excelência do Albert Einstein para cada pessoa. Independente de crédito, de raça, de do que for, ou de condição financeira, a gente quer fazer isso para todo mundo. Essa pandemia mostrou que nós construímos ao longo desses 50 anos pessoas altamente capacitadas, mas também altamente resilientes. UTIs de altíssimo nível de qualidade atingem esse nível de qualidade porque se preocupam com a formação das pessoas que lá trabalham. São as pessoas que atuam na terapia intensiva que de fato fazem a grande diferença. A produção de conhecimento é um dos pilares da instituição e é um dos pilares da medicina intensiva. A unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein foi uma das primeiras UTIs em hospitais privados a oferecer o programa de residência médica em medicina intensiva. Mais recentemente foi inaugurada uma faculdade de fisioterapia. Nós sabemos que os fisioterapeutas representam uma categoria profissional de extrema importância no cuidado de pacientes graves. Trabalhar na terapia intensiva é uma paixão. Então, uma coisa que eu falo, eu estou aqui há 30 anos, então acordar todo dia e saber que eu venho para o Einstein e que eu sei que tem os pacientes que precisam desse cuidado de maior complexidade é o meu propósito. Ao longo desses anos, passei por todas as posições e pude, de muito próximo por este período, presenciar de perto os desafios e a evolução da especialidade e do departamento. Esta evolução foi principalmente da cultura, cultura de segurança que está construindo a alta confiabilidade, cultura de valorização da equipe multiprofissional, que cada vez mais constrói uma assistência humana e integral, cultura de formação e capacitação médica, de colaboração, de adaptação e flexibilidade, cultura de inovação e transformação digital, que estão permitindo construir o futuro da terapia intensiva, hoje, da rede de pacientes graves, que está expandindo o acesso ao cuidado de qualidade de pacientes críticos em larga escala em todo o Brasil. Tudo isso só foi possível por conta das pessoas, das cerca de 1.500 pessoas que diariamente dão o seu melhor em todas as UTIs dos hospitais do Einstein. Os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos times assistenciais, eles são muito vocacionados, eles têm um propósito firme de ajudar, a gente está sempre inquieto aqui, sempre contente com o que a gente já fez, mas descontente com o que a gente está fazendo hoje, a gente precisa fazer mais, acho que isso faz parte do DNA do nosso time. A gente fala que, uma vez da UTI, sempre da UTI, e é essa a sensação que eu tenho cada vez que eu entro na terapia intensiva. E trabalhar na UTI do Einstein sempre foi isso, foi carregar o crachá Albert Einstein no peito, com muito orgulho, com muita dedicação. Então, para quem não viveu, não vive aquela UTI, ela é isso, ela é muito representativa da imagem do hospital, da força que esse hospital tem. Eu sempre digo que a nossa UTI foi o suporte para a assim chamada medicina de alta complexidade, e esse é um fato. Foi da UTI que saiu grande parte da competência humana da nossa organização. Foi algo que incrementou e criou condições para que o Einstein seja o Einstein que ele é. haja equipamentos maravilhosos, fantásticos, haja robôs, mas a alma que o profissional da saúde tem e ele dedica ao paciente, isso é indispensável, isso não tem preço e isso nunca pode faltar. Tchau, tchau. Tchau.